Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje pessoal, como vocês estão vendo aqui, eu trouxe o meu tapetinho da encomenda que eu fiz aqui e eu mostrei para vocês, eu fiz até um vlog fazendo esse tapete aqui, se você não viu eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, eu explico tudo certinho como foi que eu fiz, que a cliente me encomendou esse modelinho e eu achei esse modelo maravilhoso, principalmente nessa parte aqui central, eu achei muito lindo esses pontos, só que esse tamanho aqui pessoal é bem grandão, é muito grandão mesmo, a medida desse tapete ele ficou de 80 por 50 e pouco, então é um tapete bem grandão e aí eu gostei tanto desse modelo que eu vou até tirar uma amostra dele, só que eu vou fazer ele num tamanho mais reduzido, um pouco mais menor, vai ser tipo um mini tapete, só que vai ser um mini tapete um pouquinho mais grandão, eu ainda não sei mais ou menos qual é a medida que ele vai medir no final, mas eu espero aí que o resultado fique maravilhoso, então pessoal vou fazer uma réplica desse modelo, só que eu não vou fazer ele tão igual, porque eu vou reduzir o tamanho e esse modelo aqui gente, esse tapetão grande, ele ficou com 400 e poucas gramas e o que eu quero fazer vai ser bem mais econômico, eu quero fazer um parzinho e aqui para adiantar o meu trabalho eu já tinha já as flores feitas há muito tempo atrás que eu tinha feito um jogo de cozinha e aí sobrou flores, então eu vou utilizar essas flores para fazer o parzinho de hoje e vou pegar aqui para vocês e olha só gente, por ironia do destino, a flor é laranja também, mas muda bastante aqui o tom de laranja e já tá até aqui com a pérola aplicada ó, e aqui pessoal como vocês estão vendo eu vou utilizar quatro flores, cada tapetinho vai ter duas flores, então ele vai ter um tamanho bem reduzido, porque como vocês estão vendo esse daqui tem três e ele é bem grandão, então aqui agora eu vou fazer com duas flores e eu espero que fique aí num tamanho bem bacana e aqui pessoal as cores que eu escolhi para fazer esse modelinho eu vou mudar aqui um pouquinho do tom, as flores vão ser laranja assim ó, parecido com aquele tom, mas aí aqui para continuar o tapete eu vou fazer aqui com cru que vai ser nessa parte aqui do cru, que eu acho que o cru ressalta bastante o laranja e aí aqui para fazer esta parte aqui eu pretendo utilizar essa linha aqui que é uma sobra, só que eu não tenho certeza se essas duas cores são iguais, então primeiro eu vou gastar um novelo nos dois tapetinhos, depois eu vou para o próximo, mas daí eu vou mostrando para vocês com mais detalhes, mas então aí pessoal eu vou dar início aqui no meu trabalho e assim que eu fizer um pouco eu já venho mostrando para vocês como que está ficando e vamos ver aí qual será o resultado e por quanto que eu vou vender cada tapetinho desse, então fique aí para acompanhar o vídeo que você vai saber de tudo sobre esse modelo. E eu vim mostrar para vocês como está aqui o andamento do meu parzinho de tapete, gente olha que coisa mais linda que está ficando, eu estou encantada com esse modelo, ele é muito lindo, ainda mais essa parte aqui ó, onde ele é mais vazado sabe, ele é mais vazado mas ao mesmo tempo gente, ele é bem fechadinho e o caimento dele é perfeito ó, você joga e ele fica e tem outra coisa também que eu gostei muito desse modelo é que ele é bem quadradinho gente, ele vai ficando perfeito aqui o quadrado, então se você tem dificuldade em fazer tapetes quadrados, esse daqui é um modelo muito bom para você tentar fazer, além de ser muito econômico, aqui ainda ele está bem pequenininho porque eu fiz ele com dois square de flor né, e aí eu fiz algumas carreiras aqui em cru, depois eu passei essa carreira aqui em marrom, e aí pessoal eu tinha que passar uma carreira igualzinha, essa daqui ó, no marrom eu tinha que passar aqui, e aí eu resolvi diminuir um pouquinho para ele não ficar tão largo, e aí eu resolvi fazer já esses pontinhos aqui vazado, e ficou lindo aqui da mesma forma, depois eu passei aqui ó, pontos baixos aqui para dar aquela firmeza, e nesse tapetinho aqui eu já dei uma adiantada e já vim aqui com a cor caramelo, falta fazer aqui nesse daqui também, e aqui eu já finalizei aqui a parte que eu vou usar o cru nesses tapetinhos, agora eu vou usar só esse tom aí de caramelo, que é um caramelo bem escuro, ele até parece um marrom assim, muito lindo essa cor, eu gosto muito desse tom, e eu achei que combinou muito com esse tom de laranja das flores, então pessoal, vou continuar aqui fazendo as carreiras, vou ver aqui a quantidade que eu vou fazer, para ficar num tamanho legal, então vou dar continuação aqui, e daqui a pouco eu venho mostrando para vocês mais detalhes desse lindo parzinho de tapete. Já finalizei aqui o meu parzinho de tapete, ainda sobrou linha ali, e agora eu vou estar pesando para a gente ver quantas gramas que gastou em cada tapetinho desse, e olha só gente, apenas 249, eu achei muito econômico, e agora eu vou pegar o outro para a gente pesar, para ver se vai ter diferença de um para outro, vamos ver aqui, e esse outro gente, ficou pesando 266 gramas, deu uma diferencinha da tensão do ponto também, e eu notei que a linha do outro era um pouquinho mais grossa, mas agora aqui eu coloquei os dois, e olha só gente, deu 515 gramas, os dois tapetinhos, eu achei muito econômico, eu achei maravilhoso esse modelo, e aqui também ó, eu vou mostrar para vocês aqui, as sobras que teve, ainda sobrou um pouquinho da cor caramelo, mas agora eu vou voltar abrindo para mostrar para vocês com mais detalhes desses lindos tapetes. E olha só a lindeza que ficou esse parzinho de tapete, e esse biquinho aqui em volta, bem delicado, deixou a peça muito chique, e como vocês estão vendo, esse modelinho, ele fica bem quadradinho, e ele é super econômico. Então pessoal, como não existe a videoaula dele no YouTube, e também eu fui inventando um pouco assim da minha cabeça, caso vocês queiram fazer esse modelo, é só vocês deixarem aí nos comentários, que eu posso estar gravando a videoaula dele para vocês. E como eu não vi nenhuma videoaula, nem nada sobre esse tapete, eu apenas recebi uma foto da minha cliente, e aí eu fui fazendo as minhas modificações, eu resolvi dar um nome para esse tapete, e a cliente que me pediu essa encomenda, o nome dela era Maria, só que existe muitos tapetes com o nome de Maria, e aí como a minha cliente tinha pedido esse tapete, eu meio que modifiquei o nome dela para colocar nesse tapete. Então eu vou chamar esse tapete aqui de tapete marie, eu achei um nome super lindo, que super combina com esse modelo, e eu espero que vocês gostem também desse nome, tapete marie, eu achei muito lindo. E outra coisa que eu tava reparando nesse modelo, é que ele fica com os pontos bem fechadinhos, e o tapete fica bem firme, e o que tem de melhor, é que ele é muito econômico. E agora eu tô mostrando aqui mais de perto, pra vocês verem todos os detalhes, e aqui pessoal, nessa parte, na cor caramelo, eu fiz outra modificação aqui, que foi nessa parte do biquinho em V, eu fiz ele um pouquinho mais vazado, que eu achei que ia economizar um pouco mais de linha, e na hora que eu fizesse esse biquinho aqui, em pipoca, ia ficar mais bonito. E ele ficou assim, olha só que lindo que ficou. E a medida dele ficou de 57 por 44 centímetros, e eu vou falar pra vocês a quantidade de material que eu utilizei pra fazer ele. Aqui primeiramente nas flores, nas quatro flores, eu utilizei 65 gramas, aqui na parte cru dos dois, eu utilizei 160 gramas, e aqui na parte em caramelo, eu usei 290 gramas, pra fazer esse lindo parzinho. E agora, pessoal, eu vim aproveitar aqui que eu não estou em casa, e vim colocar aqui os meus tapetinhos, e aproveitei pra filmar aqui pra vocês. Olha só que lindo que eles ficaram nesse ambiente, aqui perto do sofá. E como vocês estão vendo, na medida que eu fiz eles, eles não ficaram pequenos, eles ficaram num tamanho muito bom, de 57 por 44. E no fim do vídeo, eu vou deixar mais fotos, pra vocês verem com todos os detalhes aí, desses tapetinhos em outros ambientes, e em outro tom de piso também. Então, pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre valores, o valor que eu vou estar vendendo, a unidade e o parzinho desse modelo. Então, pessoal, a unidade desse tapete, eu vou estar vendendo a 35 reais, e se for o par, eu vendo a 30 reais a unidade. Então, é 60 reais o parzinho. Mas então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse lindo tapete Marie. E não se esqueça que, se você gostou, deixe aí seu comentário, pedindo a videoaula que eu venho aqui e gravo pra vocês fazerem também esse lindo modelinho. E dá pra aumentar, dá pra usar várias cores, dá pra você fazer uma variedade de jeitos, dá pra montar até um jogo de cozinha com esses pontos, que vai ficar muito, muito lindo. Mas então, pessoal, é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse tapetinho aqui, e aguardem que no fim do vídeo vai ter mais fotos desse modelinho em vários ambientes. Mas então, eu vou ficando por aqui, e eu espero vocês no meu próximo vídeo. Então, tchau! Tchau!